Boas malta do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, finalmente vou-vos mostrar aqui a funcionar aquele rádio Android que eu fiz um unboxing há uns tempos, mas entretanto não tive a oportunidade de montar o rádio, porque não me dava jeito para o carro, mas uma vez que o carro borregou, eu aproveitei na oficina e pedi para me instalarem o rádio. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz aqui a ligação à função principal que a malta gosta, e que eu gosto bastante, que é o poder mexer no telefone através do rádio. A gente tem aqui as nossas aplicações todas, nós estamos a mexer aqui, deixa-me só pôr aqui a quarta, e o telefone aqui embaixo está a mexer. A gente pode abrir qualquer aplicação que seja no rádio e vai-nos assumir aqui no telefone. Acaba por fazer a mesma coisa, é mesmo o screen mirror. Podemos pôr aqui a dar qualquer vídeo que vai usar os dados do telefone, a net do telefone. É como se estivéssemos a mexer no nosso telemóvel, só que em vez de mexermos ali, mexermos aqui no rádio. Resolvi arrancar logo com esta função, porque é uma função que vocês me pedem bastante, e que eu também me cativei bastante neste rádio. Deixem-me sair. Se for rádio Android, ele conecta por cabo. Se for iPhone, ele faz a mesma função, mas por Wi-Fi. Mais que eu vos posso dizer deste rádio. Também me perguntaram bastante se ele era rápido a fechar e a abrir. Esta é a velocidade dele a fechar. É relativamente rápido. E agora vamos pôr a abrir. É assim. Não é tão rápido a abrir, mas ainda é aceitável. Aplicações que eu mais uso, isto lembrando que o rádio é Android, e vocês podem instalar qualquer aplicação que haja na Play Store. Eu, por exemplo, estou a usar como navegação o... Onde é que está? O Waze, que tem a particularidade de detectar radares, de avisar avarias na estrada, carros na berma, etc. Eu estou a usar o Waze. Por enquanto, este está a ser bastante útil. Depois, que mais aplicações é que eu tenho aqui? Sei lá. Desligar. Sim. Que mais aplicações é que eu tenho aqui? Tenho também o Torque, que uma vez emparelhado com este módulo OBD, também posso deixar o link na descrição, se vocês quiserem adquirir. Emparelhado com este módulo OBD, obtemos aqui... Deixem-me puxar aqui, se calhar, a câmera. Para vermos melhor. Optemos aqui, em tempo real, todos os valores do carro. Rotação, pressão de turbo, velocidade, temperatura de radiador, pressão de acelerador, intake, etc. Podemos mudar todos os valores. Temos vários itens. Eu ainda não tenho isto muito bem configurado e não está a funcionar porque eu tenho o carro desligado. Também é uma função que eu uso bastante, um programa que eu uso bastante. Temos também o Maps da Google. Isto é, temos não. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Estas são as aplicações que eu uso. Tenho o Facebook, que não convém usar em andamento. Tenho aqui um detector de radares, que é o RadarDroid. E basicamente é isto. Tenho aqui no painel principal o YouTube, que se vocês estiverem emparelhado por internet, tiverem aqui o hotspot portátil, como eu tenho no meu telefone agora, para vos mostrar. Vocês têm aqui os vídeos. Podem carregar. Podem pôr o que quiserem. Podem pôr aqui o Lacosita. Ele vai em andamento e vai dar videoclipes. Olhe aos anúncios. Olhe ao pessoal a faturar. Podem pôr aqui o que quiserem de videoclipes, seja carros, seja músicas. Podem ir a andar ou a ouvir, porque não convém ir a ver. Depois tem aqui a própria aplicação vídeo, que eu tenho aqui muitas músicas da minha filha, músicas minhas, videoclipes, que está a ler desta pen. Temos aqui, pá, bastantes coisas. Esta pen está aí um bocado maluca. Deixem-me ver aqui se ela arranca mais. Ela está um bocado maluca, que esta pen já é bastante velha. Ah, aqui está outra vez. Como eu estava a dizer, tenho aqui também músicas da minha filha. Que é do mundo da Sara, e os coelhinhos, e pandazinhos, e tenho músicas minhas. Temos tudo junto. O que é que eu vos posso dizer mais? Aqui nas configurações. Vocês têm o Wi-Fi, escolhem o Wi-Fi que querem. Pá, têm as aplicações. O normal, como se fosse, como se fosse um tablet, um telefone Android. Pá, rádio também funciona bastante bem. Apanha aqui as estações todas. Só tem um contra para mim, que ele não tem uma força muito forte a apanhar rádio. Eu vou tentar melhorar isso com um amplificador de sinal e, em princípio, ficará melhor. Ele apanha bem, mas quando andamos assim numa zona muito deserta ou em serra, ele atrofia assim um bocado mais com os rádios originais. Também já tenho aparelhado com o meu telefone. Tenho aqui todos os meus contactos já adicionados. Marcamos aqui o nosso número, telefonamos, ouvimos pelas colunas. Tenho aqui o microfone. Não sei se vocês conseguem ver aqui no rádio o microfonezito. E tem... Pá, falamos. Ele detecta aqui a nossa voz. Ouvimos pelas colunas também. Tudo cinco estrelas. Lembrando, eu tenho aqui esta pala aqui porque está um sol de frente e com o sol de frente não vem este reflexo. Aparecemos aqui todos que o sol ainda é pior. De resto, malta, contras que eu tenho deste rádio. Tenho dois. É a tal coisa do rádio não apanhar assim tão bem, tão bem, tão bem como eu queria. Em serra e em autoestrada já me folhou umas quantas vezes que eu vou tentar melhorar com o amplificador de sinal. E também a aplicação Play Store por estúpido que pareça por estúpido que pareça a aplicação Play Store é das principais. E não funciona aqui. Não sei o que é que se passa não funciona aqui. Eu carrego fica a mastigar a mastigar a mastigar e não abre. Já pensei em formatar o rádio para ver se fica boa pá, mas não me tenho chateado muito com isso. O que é que eu tenho feito? Saco as aplicações peste a pen ponho aqui a pen e instalo diretamente de pen. Também sinceramente não me estou para chatear. Já vi na net que existe outro firmware possivelmente até irá corrigir estes problemas mas pá, não me preocupei muito com isso. De resto a qualidade de imagem é bastante boa. O ecrã o tátil é bastante suave. Não fica aqui a atrofiar ao contacto. Mexe bastante rápido. Não tenho assim mais nada a apontar ou a criticar. Podemos aqui escolher as nossas músicas que se calhar é o que interessa mais para nós ouvir mais uns videoclipzinhos. Podemos passar à frente aqui o meu amigo peruca. Pá, qualidade de imagem é muito boa muito boa acima do que eu estava a pensar é muito fixe. Malta, não tenho assim mais nada a vos dizer. Vou deixar na descrição o link do rádio. Aliás, vou deixar o link de dois sites Banggood e Gearbest que são os dois sites que têm este rádio. Vocês não sejam ursos. Consultem vê qual é que está a melhor preço e mandam um vídeo se for do vosso agrado. Acho que vos esclareci do melhor que sei. Ele tem cartões de memória mas eu já tinha feito a review entre aspas o unboxing há uns vídeos atrás mas ele tem cartões de memória tem essas coisas todas GPS, antena, tudo como eu já mostrei mas eu vou deixar o link para vocês no site veem mais especificações. Se tiverem alguma dúvida extra ou que eu saiba esclarecer deixem nos comentários que eu vou tentar responder-vos da melhor maneira que sei. Malta, fiquem bem. Obrigado por assistirem. Grande abraço e grande gás!